17 de fevereiro vai começar em Pomerode a Osterfest, a tradicional festa de Páscoa. Tá todo mundo ansioso, criançada, né? As famílias, isso já é considerado o principal evento ali de Pomerode, né? A festa de Páscoa. Vai ter vila gastronômica, artesanato, exposição, vendas de produtos feitos, claro que em Pomerode, né? E aquele ovo gigante, a Osterbal, também aquela árvore com casquinhas de ovos pintadas. A nossa equipe, né? Não poderia ficar de fora dessa festa, foi pra Pomerode acompanhar os preparativos aí finais da Osterfest, que tá de volta, né? Com essa pandemia toda, a gente ficou um tempo sem ter a festa de Páscoa de Pomerode. E ó, tá ficando bonito demais, hein? Vale a pena acompanhar a reportagem aqui, que é da Fran Cardoso. Vamos ver. A delicadeza nas pinceladas dá cor a flor no ovo gigante. A pintura, de uma das atrações da Osterfest de Pomerode, usa a técnica Bauer-Malerai. Ela foi criada no período pós-guerra, na Europa, e o principal objetivo era decorar os móveis e as casas. O desenho minucioso e delicado foi idealizado por estes três artesãos, que são apaixonados pela técnica. Foram três meses até que os artesãos chegassem a este desenho. Agora o desafio é os artistas reproduzirem o que está neste ovo de 17 centímetros, num ovo gigante de 15 metros e 2 centímetros. A grande dificuldade foi elaborar o projeto que se encaixasse no ovo grande, no ovo gigante, sendo que a réplica é bem pequena. Então todo o desenho que a gente fazia, tinha que imaginar ele no ovo grande, pelo espaço que tinha que deixar entre as flores. Fazendo assim, a gente chegou a esse resultado aqui do projeto. Artistas de Manaus, acostumados a fazer grandes obras de arte, estão responsáveis pela pintura em grande escala. Para ser finalizado, o ovo está dividido em quatro partes, o que dificulta ainda mais a reprodução. Todos os integrantes da minha equipe são acostumados já com trabalhos, obras gigantescas, mas só que esse teve essa dificuldade pela técnica Bauer Malerai, que é uma técnica difícil, bem complicada e muito delicada. O ovo é uma das atrações da 14ª edição da Osterfest. Tudo por aqui precisa estar pronto até o dia 17 de fevereiro, quando a festa de Páscoa começa. Nas edições anteriores, eram cinco semanas. Desta vez, serão nove, para evitar aglomeração. Desta vez também terá controle de pessoas, e vai ser obrigatório a apresentação do cartão de vacina. Isso tudo é realmente para as pessoas se sentirem seguras, e nós também, para quem trabalha, e para todo mundo se sentir bem confortável para vir à Osterfest. E a questão da extensão do período é também para isso, para as pessoas não virem, ah, só tenho cinco finais de semana. Não, venham com calma, vai ter bastante tempo, tem bastante coisa para fazer na cidade. A beleza natural do que é de Pomerode encanta a todos. Davi conheceu o Bauer em Pomerode há 16 anos, quando foi morar na cidade. Ele era caminhoneiro, mas se especializou e hoje é um dos artesãos que assina a obra. Você começa a fazer, ela fica desajeitada. Depois, quando você vai terminando cada vez, você fica mais apaixonado por ela, né? Para mim, é uma mistura de sentimentos, alegria, emoção. Então, é uma honra muito grande fazer parte desse projeto. Parabéns, Pomerode, né? Dá um show aí, como sempre, na realização aqui da Osterfest, a festa de Páscoa. Falei para você anotar na sua agenda, hein? Por favor, pega seu calendáriozinho que já está aí perto de você, já anota ali, no dia 17 de fevereiro, começa a festa de Páscoa em Pomerode. E vão ser dois meses, vai ter tempo para ir lá visitar, tá bom? Sempre de quinta a domingo, das 10 da manhã até as 8 da noite, né? E certamente muitas famílias, muita gente, muito turista vai passar por Pomerode agora nesses dois meses que nós temos pela frente, né? Do ritmo de Páscoa, né? Pô, ontem já foi Natal, já estamos na Páscoa, hein? Passa voando, vamos aproveitar que a Páscoa está aí já batendo na porta, né?